Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Queria conversar hoje com vocês e falar mais uma vez sobre esse assunto, trazendo algumas atualizações aqui, até porque nós já falamos de alguns países que caíram nessa armadilha que é criada pela China do endividamento e temos a mais recente vítima dessa armadilha, dessa arapuca da dívida que a China faz. Antes de me aprofundar no assunto e conversar com vocês sobre ele, queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, que é importantíssimo. O canal foi desmonetizado e teve seu alcance bem reduzido. Então o like, o comentário ajuda muito a manter o alcance, mesmo que reduzido. Vocês podem olhar as visualizações dos vídeos, vocês vão notar que o número delas caiu bastante, consideravelmente. E nós precisamos levar essa mensagem, precisamos levar a verdade às pessoas. E isso só é possível com a ajuda de vocês, por isso eu peço a ajuda de vocês. Além disso, temos um outro canal que está o link aí na descrição, onde você pode entrar, se inscrever, acionar o sininho que é importantíssimo para receber as notificações e nos ajudar a aumentar, a ampliar a nossa voz aí, a ampliar o nosso alcance. Precisamos chegar ao maior número de pessoas possível, tá bem? Além disso, você tem os links das minhas outras redes sociais, você tem meu Twitter, arroba danielbarros38, que você pode estar indo lá, seguindo a gente, mandando mensagem, sempre que possível estou respondendo em todas as plataformas. Inclusive no nosso canal do Telegram, onde é postado notícias o tempo inteiro. Então aí na descrição também tem o canal do Telegram, tá certo? A China arma uma arapuca através da nova rota da seda, que é a Belt and Road Initiative, que eles chamam de BRI, tá? Que é o seguinte, o país vai, olha, eu posso pegar dinheiro emprestado aqui para fazer obras de infraestrutura, posso construir ferrovias, posso construir portos, posso construir estradas, aeroportos, e vão pegando dinheiro. E a China vai ali, olha só, soltando dinheiro. Quando o país não consegue pagar, é que entra o golpe, tá? E eu vou mostrar para vocês esse golpe aqui na tela. Quênia se torna vítima da diplomacia chinesa da armadilha da dívida. O porto de Mombasa, o mais importante do Quênia, pode cair sob controle comunista chinês, se o governo africano não honrar uma dívida de 364 bilhões de shillings quenianos, ou 3,3 bilhões de dólares, que adquiriu com Pequim para as obras de uma ferrovia que liga a cidade de Mombasa com Nairobi. Num relatório apresentado pelo parlamento queniano, assinado em 2019, mas agora conhecido, O auditor-geral do país revela que os bens da Autoridade Portuária Nacional, a KPA, foram dados como garantia para o empréstimo de dinheiro para a construção da linha ferroviária. O documento acrescenta que a nação assim renunciou à imunidade ou à sua soberania em caso de litígio relacionado com o não pagamento desse crédito. Do texto, entende-se que o descumprimento do acordo por parte do Quênia significaria transferência dos ativos da KPA, entre os quais está o já citado porto de Mombasa. O jornal queniano The Star oferece mais detalhes em uma reportagem de 15 de março. Você clicando aqui no link, está vendo? Na tela aí. Você clicando no link, ele vai abrir aqui. Esse site. Uma coisa que eu achei muito interessante. Num caso do Quênia discordar de alguma coisa com a China ou com a empresa chinesa que é a responsável, o banco que emprestou o dinheiro, o que vai acontecer? Olha, vocês têm direito de contestar. Então quem vai decidir se vocês estão certos ou não, é uma câmara de arbitragem internacional da China. Ou seja, uma câmara chinesa vai decidir se o Quênia tem razão ou não em um assunto que pode prejudicar a China. Vocês precisam que eu fale explicitamente o que vai acontecer? Qual vai ser a decisão dessa câmara? É óbvia, né? Mas eu vou, pra que você leia aqui, ó. O local da arbitragem será Pequim. O idioma da arbitragem será o inglês. Cada decisão da arbitragem será final e vinculativa a todas as partes. Pra que você entenda bem, ó. O Quênia ainda está exposto no sentido de que todas as disputas não resolvidas por acordo mútuo das duas partes devem ser encaminhadas à Comissão de Arbitragem Econômica e Comercial Internacional da China. Uma câmara de arbitragem chinesa decidindo sobre os assuntos da China. O Quênia vai ter razão alguma vez? Fica aí, ó. Escreve aí no comentário o que você acha que vai acontecer. Tá? Então você vai ver que é uma reportagem bem longa. Você pode traduzir aí que ela vai estar em inglês. Mas você pode estar traduzindo e lendo aí pra você entender bem o que que está acontecendo. Quando eles dizem que o Quênia abriu mão de sua imunidade entenda-se sua soberania, tá? Sobre os ativos da autoridade portuária. Ou seja, sobre o porto. Outro detalhe importante, tá bem aqui, ó. O UCO ressaltou que as informações não foram divulgadas nas demonstrações financeiras da autoridade portuária conforme exigido pela prática contábil. Esse OUCO é um auditor, tá? O auditor geral do Quênia. O argumento é que tal divulgação revela o impacto de determinadas transações, outros eventos e condições na posição financeira e no desempenho da entidade. Parece o acordo de acordo de pagamento que a receita e os ativos da KPA garantiram expressamente o reembolso de 364 bilhões de chelins de financiamento da linha ferroviária que liga Mombasa a Nairobi, tá? Um fato relevante que não foi divulgado, diz a auditoria. Então vocês vejam, eles escondem. Por quê? Não jogaram isso no relatório contábil. Quem vê o relatório vai olhar e vai falar, nossa, tá muito bem, contato muito bom, mas tem essas coisas secretas, deixadas de lado ali, não jogadas no relatório propositalmente para esconder mesmo a intenção por trás desses financiamentos, desses empréstimos. Além do Quênia, nós temos outros países, você vai ver já. O jornal Kenyan Dessar oferece mais detalhes, reportagens de 15 de março, mostrando que o país africano está em péssima situação. De acordo com a matéria, caso as controvérsias sejam resolvidas, não sejam resolvidas de comum acordo entre as duas partes, o local da arbitragem será Pequim e o idioma da arbitragem será o inglês. Cada decisão será final e vinculativa a todas as partes, ou seja, possíveis desacordos serão encaminhados diretamente para a comissão da China. Como eu falei, segundo o Dessar, a Kenyan Railways Corporation não cumpriu suas metas de volume de passageiro e a carga está perdendo dinheiro a uma taxa de 1 bilhão de shillings por mês, dificultando os esforços para pagar os credores chineses. A Rota da CESA, e detalhe, quem opera essa linha ferroviária é uma empresa chinesa. Eles emprestam o dinheiro e usam o dinheiro para pagar empresas chinesas para construir e para operar as obras. Então fica tudo na mão da China, e se você não paga, você perde a soberania, perde aquele espaço territorial do seu país. Simples desse jeito. O contexto internacional em que pode ocorrer a aquisição do porto queniano pela China é preocupante. O líder comunista chinês, Xi Jinping, apresentou em 2013 a chamada Nova Rota da Seda, ou Belt and Road Initiative, abrir da China com um orçamento de 1 trilhão de dólares para infraestruturas destinadas a fazer ligações marítimas e ferroviárias entre o país e a Europa. Desde então, a realização do segundo fórum da Rota da Seda, diversos países como Cuba, Peru, Bolívia, Uruguai e Venezuela aderiram à iniciativa de acesso a empréstimos. Outros, como a Argentina, têm planos de ingressar neste ano. A Argentina já caiu uma vez, e eu vou explicar aqui rapidamente para que você entenda. A China construiu uma base militar na Patagônia, sem disparar um único tiro, e ainda a Argentina não tem a soberania sobre aquele território, onde está localizada a base. Quando Maurício Macri assumiu que ele viu o contrato, ele chamou o embaixador chinês, que é esse mesmo que está aqui no Brasil, para renegociar. E o embaixador chinês disse, olha, tudo bem, nós podemos renegociar, mas eu vou lembrar a vocês que para renegociar, nós vamos ter que renegociar todos os contratos que a China tem com a Argentina. E isso implicaria uma devastação bilionária do orçamento da Argentina. Porque a China tem investido muito lá. São bilhões e bilhões de dólares em dívida com a China. E isso afetaria demais. Então Maurício Macri teve que aceitar calado, e a China montou uma base militar lá na Argentina. Do outro lado, os Estados Unidos, que como um dos principais detratores do plano, alertam para o perigo que o plano comunista chinês apresenta para a soberania e integridade regional. A Espanha permanece à margem da agenda de Pequim. A Austrália, Mianmar, Malásia e Grécia também expressaram preocupação. Por quê? Porque esses já estão envolvidos. A Austrália, inclusive, está sofrendo bastante, porque a China está se vingando da Austrália, colocando sobretaxa nos produtos australianos, porque a Austrália alertou ao mundo. Foi o primeiro país a abrir a boca quanto a essa questão. Está certo? A estratégia geopolítica do regime comunista chinês busca abrir novos mercados para suas empresas, e, ao mesmo tempo, manter os recursos dos países mais vulneráveis por meio de armadilhas da dívida. O Instituto de Estudos de Segurança da África alertou sobre isso. Abrir, procurar endividar os países e depois forçá-los a fazer concessões econômicas ou políticas se os empréstimos não renderem. Já aconteceu com o porto de Rambantota, no Sri Lanka. Então, esse porto de Rambantota, hoje, ele pertence também à China. O Sri Lanka não tem mais a soberania sobre aquele território. É controlado por empresas e militares chineses, cujas operações são controladas pela China e agora pode acontecer também no Quênia. Então, vocês vejam aí. Além disso, temos o Paquistão, que está como o Quênia, à beira do colapso e caindo na armadilha da dívida chinesa. Tem como escapar ainda? Tem. É fácil escapar? Não. É bem difícil. Então, o que nos resta é saber o que está acontecendo e torcer para que esses países consigam sair do buraco em que entraram e que seus governantes colocaram propositalmente, assim como Cristina Kirchner fez na Argentina e agora o Alberto Fernandes quer fazer o mesmo, pegando mais empréstimos com a China, desse mesmo modo como fez o governante do Sri Lanka, fizeram do Quênia, do Paquistão e de outros países que estão prestes a cair nessa armadilha. E, com isso, a China vai aumentando o seu poder geopolítico, vai aumentando a sua influência pelo mundo. E isso tem sido muito perigoso e eu tenho alertado muito aqui no canal. Tanto é que o canal foi até desmonetizado por conta dessas coisas, mas a gente não pode se calar. A verdade tem que ser dita. Custe o que custar, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês.